Olá, o TCE já tem 70 anos de serviços prestados, de muitos feitos importantes e fatos de extrema relevância para a sociedade. E no site da instituição já está disponível o livro História do Tribunal de Contas de Mato Grosso, 1953-2023. Para acessar essa obra, basta entrar no www.tce.mt.gov.br. Depois, é só clicar em Imprensa, Editora Publicontas e, por último, em História. Você pode visualizar o material de forma virtual ou fazer o download. Ao clicar na opção Virtual, a publicação logo surge na sua tela. O livro, que apresenta a trajetória do TCE, fundado em 1953, traz informações sobre sua criação e atribuições, além de manter atualizada sua historiografia. Nele, também tem o posicionamento do órgão de controle externo, perante os poderes executivo, legislativo e judiciário, ao longo das sete décadas. Como exemplo, na obra estão as biografias dos conselheiros que passaram pelo TCE matogrossense. Essa publicação histórica, literalmente, conta com 432 páginas e ela atualiza uma história contada por meio de trilogia. Neste ano, o livro TCE 70 foi atualizado a partir da extensa pesquisa realizada pela historiadora e jornalista Neila Barreto. Bom, se você quer uma história pra lá de interessante para ler, já sabe que tem o livro TCE 70 e que pode acessá-lo virtualmente. Até mais, pessoal!